Eu tava maluco de saudade de fazer uma análise de jogo, cara, porque a gente vem aqui, analisa possível reforço, analisa mercado de transferência, analisa possível técnico, analisa técnico que tá chegando, mas no final das contas o mais gostoso mesmo é falar de futebol, é falar de campo e bola, é falar de jogo do Atlético. E hoje volta a ter jogo do Furacão, hoje volta a ter Atlético em campo, 3h30 da tarde, a gente tá entrando ao vivo na nossa live do jogo, eu conto com todos vocês, mas enquanto isso a gente vai entregar bastante conteúdo aqui, então deixa o like, se inscreve no canal se você quiser saber tudo sobre Atlético Paranaense, São Paulo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, um recomeço pro Atlético, uma sequência pro São Paulo. E a gente começa falando exatamente sobre este tema que eu acho que norteia muito o jogo. Falar rapidamente do São Paulo, que foi um time que já teve esse recomeço recentemente, né, com a chegada de Dorival Júnior pra assumir o time comandado antes por Rogério Senne. O impacto inicial foi muito positivo, uma sequência de vitórias muito legal do São Paulo, até, se eu não me engano, a derrota pro esporte na Copa do Brasil e a derrota pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que não estremeceu o trabalho do Dorival, o trabalho do Dorival continua sendo muito bem avaliado, montou um time muito baseado no que vinha fazendo no Flamengo, né, um time com muita gente por dentro, com os laterais muito presentes no campo ofensivo, então, assim, o São Paulo, ele já passou mais ou menos por um processo que o Atlético vai começar a passar. O Atlético, nessa parada, por data FIFA, todo mundo sabe, demite Luiz Felipe Scolari, perde Luiz Felipe Scolari, demite Paulo Turra e acaba caindo no colo do interino Wesley Carvalho. A missão de comandar o Atlético, até quando, a gente não sabe, mas cai no colo de uma pessoa que o clube aposta muito, cai no colo de um treinador que tem ideias muito compatíveis ao que se imagina o Atlético fazendo dentro de campo. Por isso, não é simplesmente um interino assumindo. Eu acho muito importante a gente bater nessa tecla do Wesley. É um cara que pode realmente vir a ser a pessoa que o Atlético busca pra ser o comandante do clube. Quem é essa pessoa hoje? Eu acho que você tem todo tipo de resposta. Tem torcida do Atlético querendo o CN, tem torcida do Atlético querendo o Thiago Nunes, tem torcida do Atlético querendo o Fernando Gago. Mas eu acho que, pra essa gente que quer nomes mais midiáticos ou nomes mais experientes, o Wesley, ele pode ser uma grata surpresa. E, querendo ou não, esse passa a ser o desafio do Wesley. De convencimento, de mostrar tanto pro grupo de jogadores, que parece estar muito empolgado com todas as mudanças que vêm sendo feitas, mas também mostrar pra quem vem de fora, mostrar pro torcedor. Eu posso, sim, ser treinador do clube atlético paranaense. Vocês podem, sim, confiar em mim. E eu acho que o Wesley, ele vai ter toda a capacidade do mundo de realizar esse desafio da melhor forma, porque, até agora, ele mostrou ser exatamente um cara muito capaz. Quais são as mudanças que a gente deve ver no Atlético pra esse jogo contra o São Paulo? Lembrando que o Atlético ainda tem desfalques importantíssimos. Não pode contar com o Lucas Esquivel, jogador que foi contratado junto à União da Argentina, mas a questão de mercado ainda não abriu, então ainda não está regularizado pra estrear. Jogadores importantes como Pablo, Fernandinho, Canóbio e Eric estão de fora. Eric suspenso, Canóbio com a seleção, mas também estaria suspenso. Pablo e Fernandinho machucados. Então, a gente perde uma das oportunidades ali de lei do eixo. O Atlético deve ter, mais ou menos, a base que vinha jogando. Deve ser algo muito parecido com Bento, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando. No meio-campo, a gente deve ter Hugo Moura, Alex Santana, Christian, Vitor Bueno, aí na frente, Coelho e Vitor Roque. E agora a gente vai falar de algumas mudanças táticas, mas calma aí, calma aí, calma aí, que vocês sabem que dia de jogo do Atlético a gente vem com dica na KTO. Lembrem de usar o código 3 pontos na KTO, pra aí sim você poder ganhar 3 contos, 5 contos, 10 contos, sempre apostando com responsabilidade, mas também sabendo se divertir. E o que a gente traz pra esse jogo Atlético e São Paulo é o seguinte, o Atlético vindo com uma maneira de marcar diferente, o São Paulo jogando em casa, mas o Atlético com o Vitor Roque podendo ser um dos últimos jogos do Vitor Roque com a camisa do clube, podendo, mas a gente espera que ele fique até o final do ano. Então, assim, acredito que essa odd de 1,95 faça muito, 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 muito sentido, muito valor e essa odd que eu indico pra vocês. Antes da gente começar a falar sobre essas possíveis mudanças de Wesley Carvalho no time do Atlético Paranaense. Cara, eu acho que a primeira mudança, e uma mudança extremamente importante, ela parte da maneira de se marcar. O Atlético, ele sai de uma marcação individual, de encaixes individuais, e parte por uma marcação zonal. Uma marcação onde a referência do marcador, ela deixa de ser o adversário e passa a ser a zona do campo. O que que isso interfere? Isso interfere que os jogadores vão se desgastar menos, os jogadores, eles não vão precisar correr tanto, eles não vão precisar fazer perseguições tão longas. Porque, imagina, nesse jogo, se fosse encaixe individual, se fosse uma marcação individual, aí o Thiago Heleno tá pegando o Caleri. O Thiago Heleno, ele teria que ir até o meio campo pra acompanhar o Caleri, isso geraria um espaço gigantesco pra ser explorado pelo São Paulo. Agora, se o Caleri for até o meio campo, o Thiago Heleno fica na zona dele, o Caleri vai pegar essa bola no meio campo, até com alguma liberdade, mas quando ele chegar na zona do Thiago Heleno, ele vai ter o Thiago Heleno ali pra enfrentar. Então, isso facilita o trabalho do marcador, eu acho que isso, de alguma maneira, pode até criar algumas situações pro time, acho que é uma marcação que vai precisar ter algum tempo pra se encaixar perfeitamente, mas eu acho que é uma marcação que pode fazer muito sentido pro Atlético se desgastar menos, pro Atlético afundar menos, porque o Atlético, quando recuperava a bola, ele tava muito afundado, então a transição era uma transição muito difícil. O Atlético deve ter uma saída de bola mais apoiada, o Atlético deve ter mais jogadores participando do processo de saída de bola pra evitar o lance longo, pra evitar uma invertida, buscando ponto oposto. O Atlético vai tentar valorizar mais a posse de bola e esse processo começa na saída de bola, é o que eu sempre falo pra vocês, jogada que começa bem, tende a terminar bem, e o Atlético vai apostar nisso, tentar valorizar a posse, tentar controlar mais o jogo, tentar ser mais protagonista, pelo menos essas são as intenções, acho que a gente consegue entender isso, vendo a escalação, por exemplo, de Vitor Bueno e Christian, são dois jogadores cujos falcos que a gente tem, principalmente do Fernandinho, eles podem ser muito importantes nessa questão de fazer o jogo correr, fazer o jogo acontecer, então, é realmente uma intenção do Wesley ser um time agressivo com bola e sem bola, sabendo pressionar, sabendo marcar de forma compacta, mas também sabendo atacar espaço, sabendo transicionar rápido, sabendo ser direto, sabendo ter a bola, a gente tem algumas questões de negociação nesse momento que, não sei se vão pesar, mas, enfim, é sempre bom a gente deixar claro que Vitor Roque continua negociando com o Barcelona, o Bento continua negociando com o Benfica no momento, querendo ou não, sensível da temporada, agora falando mais do time, mais de peças, tem a questão do Madson, o Madson se mantém na lateral, não sei se eu apostaria nessa manutenção do Madson, acho que vem falhando de maneira muito significativa, mas também tem aquele sinal amarelo em relação a todos os jogadores, será que os jogadores não vinham falhando também pela maneira como o time marcava, pela maneira como o time se comportava em muitos momentos, acabava se acovardando demais? Acho que pode ser um sinal, tanto para o Madson, quanto para o Pedro Henrique, quanto para o Thiago Heleno, e o Fernando acho que vinham no momento melhor, o Fernando vinha sendo um dos principais destaques do Atlético, sofrendo muito pouco defensivamente, e aparecendo bem, já são três assistências com a camisa do clube, então o sistema defensivo não tem muito mistério, Thiago Heleno e Pedro Henrique agora tem o desafio de voltar a jogar, como jogavam com aquele camarada ali em 2020, era uma marcação zonal com o Paulo Autori, marcava muito baixo, isso facilitava, eles estavam sempre muito protegidos, mas voltam a ter uma marcação que já deu muito certo com a dupla, a gente precisa lembrar que essa zaga do Atlético no Brasileiro de 2020, se não foi a melhor zaga, com certeza foi uma das melhores, aí no meio do campo, você tem uma dupla de volantes que eu acho que te dá menos dinâmica, uma dupla de volantes que te dá menos movimentação, mas eu acho que vem até num momento legal, o Alex fez um bom jogo contra o América, o Hugo vem crescendo muito depois do jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, o Hugo deu uma bela assistência no último jogo para o gol do Christian, aí você passa um pouquinho e vai para os seus dois meio campistas, a gente já falou né, o Christian partindo do lado esquerdo para finalizar por dentro, o Christian vive um momento muito legal, cresce bastante na temporada, mostra que pode ser fundamental fazendo essa movimentação, de sair para a esquerda para finalizar por dentro, tem muitos gols com a camisa do Atlético dessa forma, e é um cara para valorizar mais a posse de bola, é um cara para ter mais controle do jogo, é um cara criativo, é um cara para manter a bola com o Atlético, então aposto muito que o Christian é essa peça-chave no esquema como um todo, essas movimentações entre Christian e Fernando, acho que podem dar muito certo, você tem o Vitor Bueno mais como um camisa 10, como um cara cerebral, flutuando na entrelinha, jogando perto da área, podendo finalizar de média longa distância, acho que pode ser uma arma interessante para a gente fazer gols no São Paulo, a gente tem bons finalizadores, o Alex finaliza bem, o Hugo já tem gols de fora da área, o Vitor Bueno finaliza bem, o Christian finaliza bem, então acho que isso pode surpreender de alguma maneira o Rafael, então o Vitor vai ter essa responsabilidade, de ser esse cara mais criativo, óbvio sempre acompanhado do Christian para fazer o jogo acontecer, o Vitor nas últimas semanas vinha jogando muito bem, entrando muito bem, obviamente vem na cabeça o jogo contra o Botafogo, na Arena da Baixada, na Copa do Brasil, onde o Vitor entra e participa dos três gols, então o Vitor muito participativo na bola parada, um Vitor muito participativo na hora de entrar na área para finalizar, finalizar de média longa distância, então esperança numa boa sequência do Vitor Bueno, na frente a gente deve ter o Coelho, que vinha oscilando, mas também chegou a ter bons momentos, sei que a torcida está num momento de implicância muito grande com o Coelho, mas acho bom jogador, acho que pode ser mais um nome, que vinha sendo muito questionado com o Filipão, mais um nome que volta a ser útil, volta a ser importante ali para o Atlético, e no ataque Vitor Roque, essa referência, o jogador que mais participou de gols com a camisa do Atlético na temporada, são 15 gols, vai enfrentar uma zaga leve, eu estou tentando entender como isso pode ser legal para o Vitor Roque, como pode ser benéfico para o Vitor Roque, porque o Vitor Roque costuma se dar melhor contra as zagas pesadas, Diego Costa e Beraldo, que vão ser os dois zagueiros do São Paulo, eu acho que nas corridas eles podem evitar que o Vitor Roque se sinta confortável, mas fisicamente, girando o corpo, dominando a bola dentro da área, acho que o Vitor Roque pode levar alguma vantagem, e pode ser também até um sinal para o Barcelona, como o Vitor Roque se comporta, se impondo fisicamente, contra zagueiros mais leves. O jogo não vai ser fácil, como eu falei, São Paulo vem em uma boa fase, desde que o Dorival chegou, já teve sequência de vitórias, já teve momentos muito relevantes na temporada, em alguns momentos conseguiu juntar resultados com um desempenho muito legal, mas assim, acho que a mudança de clima no Atlético vai ser muito importante, o Atlético vai entrar com outro clima, o Atlético vai entrar com outro astral, o Atlético vai entrar com outra maneira de ver esse jogo muito mais empolgado, óbvio que isso também é um trabalho da comissão técnica, despertar esse anímico dos jogadores, mas acho que não tem o roteiro melhor, acho que não tem narrativa melhor, de ser um recomeço, os jogadores queriam esse recomeço, esse recomeço está acontecendo, só que não pode ser um recomeço que fica na base das ideias, tem que ser um recomeço que a gente vê dentro de campo, tem que ser um recomeço que a gente percebe que está acontecendo, com o time se defendendo melhor, com o time atacando melhor, com o time conseguindo resultados, para o Wesley ficar no Atlético, ele precisa de resultados, para o Atlético subir na tabela, ele não precisa de resultados, então nada melhor do que ganhar do São Paulo, e recuperar aqueles pontinhos que a gente perdeu contra o América, é até chato lembrar, mas é uma realidade.